E aí, amiguinhos, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Beleza, mano? Vamos aqui, ó, dedicar essa correção aqui. Correção não, né? Eu vou ler a prova com vocês porque, lembrando, esse canal aqui é um canal de matemática. Então, eu vou ler os textos com vocês aqui e dar a minha opinião sobre a prova, certo? Vou dedicar esse vídeo aqui para a Josiane. Grande beijo aí para a filha da Josiane que acompanha o canal aqui e também para a Josiane também que acompanha o canal, certo? Vamos para a prova aqui, ó. Avaliação diagnóstica de entrada. Então, antes de começar esse vídeo aqui, ó, acabei de receber o nome da grande Ana Lídia. Aí, Ana Lídia, grande abraço aí. Bons estudos, hein? E matemática, pode contar aqui com o canal para o que você precisar, beleza? É nóis. Olha só a primeira questão aqui na tela. Logo, um texto. Vamos ler o texto com atenção, hein? Texto 1. Por que é importante a separação do lixo? Na verdade, é uma pergunta, né? Por que é importante a separação do lixo? Você sabe o que é a separação dos resíduos? Trata-se de um hábito que cresce diariamente entre os cidadãos. É a prática pela qual os materiais do lixo podem ser separados e, alguns deles, reciclados. O processo é feito em locais onde os resíduos são originados. Casas, escolas, locais de trabalho, lojas, entre outros. Sempre é necessário separar os materiais recicláveis e ter eles limpos e secos, a fim de ser classificados, processados e, bem logo, inseridos na produção de matéria-prima para a indústria ou comércio. Para aqueles que nunca colocaram em prática esse hábito, você deve usar uma sacola ou uma lata de recicláveis ou outra diferente para... de latas recicláveis e outra diferente para o lixo, para o outro lixo. Enfim, você tem que colocar cada coisa na sua embalagem para não misturar, não contaminar ainda mais. Então, você põe lá os recicláveis em uma embalagem, em uma sacola e os lixos orgânicos, restos de comidas em outro recipiente. Através da separação, ajudamos a minimizar o lixo que é enterrado em terrenos ateus sanitários. Em algumas cidades, existem lixeiras de diferentes cores para atirar o lixo reciclável. Todos podemos ajudar. Você já separa o seu lixo? Esse foi o texto 1, hein? Então, do que está falando o texto 1? Está falando da reciclagem, do lixo, da separação, da importância de separar o lixo e tal. Texto 2. Lixo reciclável. Olha aí. Materiais recicláveis são aqueles que, após sofrerem uma transformação física ou química, podem voltar a ser utilizados, reutilizados. Importante. Caixa de pizza não é reciclável. Ela está suja e contaminada com óleo. O que for reciclável tem que estar limpo e seco. Então, está aqui, ó, papel, tipos de papel, jornais, revistas, etc. Plástico, tampas, potes, alimentos, metal, latas de alumínio, latas de aço, vidro, tampas, potes, frascos, garrafas, etc. O assunto comum a esses dois textos é o esclarecimento sobre a separação do lixo, o processo do lixo reciclável, os locais que produzem resíduos, os objetivos dos aterros sanitários. Então, se você lembra, né, do que a gente leu aqui, acabamos de ler e ver essa figura aqui, eles estão falando aí do lixo reciclável, né? A importância da separação do lixo e aqui algumas dicas, né? Estou falando aqui dos tipos de recicláveis que existem, plástico, papel, metal e assim por diante. Então, são esclarecimentos, né, sobre a separação do lixo. Leia o texto abaixo, dentro do livro. Tem partida, tem viagem, tem estrada, tem caminho, tem procura, tem destino, lá dentro do livro. Quanta lenda, quanta saga, quanto dito, quanto caso, quanto conto, lá dentro do livro. Tem imagem, tem pintura, tem desenho, tem gravura, tem estampa, tem figura, lá dentro do livro. Quanta gente, quanto sonho, quanto história, quanto invento, quanta arte, quanta vida, adentro de um livro. Azevedo, Ricardo Azevedo. Entende-se desse texto que os assuntos dos livros confundem os leitores, os desenhos tornam os livros mais interessantes, os livros apresentam variedades de histórias, os livros de contos são preferidos dos leitores. Bom, você viu aqui, né, quanta história, quanta história, quanta estampa, quantas figuras, né, quanta lenda, saga, dito, caso. Tem muito tipo de coisa aqui, caminho, viagem, partida. Então, o livro, ele tem uma variedade de histórias, né, você vê, tem livro pra tudo quanto é tipo de gosto, né. Então, aqui, variedade de histórias. Neste texto, há uma marca de lugar no verso. Tem partida lá dentro do livro. É, lugar, né, onde? Que lugar? Onde? Dentro do livro, né. É isso aí, ó, leia o texto abaixo. As palavras mais bonitas da língua portuguesa são gentileza, infinito e batata. É, batata vai pra segundo lugar. Batata, infinita, pensa numa coisa bela. Pensa numa coisa bela. Batata, infinita. Entende-se desse texto que a Joaninha conhece mais palavras que o caracol. A Joaninha gosta de comer batata. O caracol ensina a língua portuguesa, Joaninha. O caracol inventa palavras novas. Bom, ela quer batata infinita, né. Batata é tão importante que ela considera uma das palavras mais bonitas da língua portuguesa. Então, obviamente, aqui ela gosta muito, né. A Joaninha gosta muito de batata aí. Gosta muito de comer batata, ó. Batata infinita, imagina só. Coisa bela. Nasce dente de leite nos cachorros? Os cachorros, assim como os seres humanos, têm dentes de leite. Que crescem e caem em fases específicas da vida. O nascimento dos dentes de leite nos cães é um processo natural. Os cães nascem em banguelas e começam a apresentar os primeiros dentes de leite na terceira semana de vida. Ao todo, nascem 28 dentes de leite nessa fase inicial da vida do cachorro. Esses dentes caem aos poucos e dão espaço aos dentes permanentes. Os dentes de leite dos cães começam a cair a partir do quarto mês de vida. Esses dentes são substituídos por outros mais fortes, afiados e resistentes, chamados de dentes definitivos, que somam 42 dentes. Esse texto foi escrito para divertir o leitor, ensinar uma tarefa, informar o leitor, narrar uma história. Está informando sobre os dentes de leite do cachorro, que eu não sabia que tinha. Também nunca parei para pensar nisso, né. Um dia, embaraçado, eu me jogo na cadeira da mesa da cozinha. Ih, o que houve? Pergunta Jona, meu irmão mais novo. Não quero falar sobre isso, murmuro. Quando meu pai nos buscou na escola, eu respondi o mesmo para ele. Jona investiga o armário e pega um saco de salgadinhos. Tem certeza? Você parece chateada. Não venci o concurso de soletrar da minha turma, admito finalmente. Você deve estar pensando, Abby, por que está tão chateada por não ter ganhado o concurso de soletrar? Por acaso eu esperava vencer a competição? Minha resposta, sim. Eu esperava vencer a competição. Eu esperava vencer. Eu esperava ganhar. Eu sempre venço o concurso de soletrar. Você ficou em segundo lugar? Perguntou Jona. Não. Ficou em terceiro? Não. Disparo. Ele franziu as sombrancelhas. Nono? Tá bom? Fiquei em nono lugar. Os olhos de Jona se arregalaram. Eu sei. Lamento. Estou tão chocada quanto você. Talvez você só não seja tão boa em soletrar. Comenta Jona. Eu sei soletrar muito bem. Sim. Afirmo com o rosto queimando. Talvez você fosse boa em soletrar em comparação aos alunos de sua turma antiga. Explica Jona. Mas não é boa em comparação aos alunos... Ô moto chata vai. Mas não é boa em comparação aos alunos de sua turma nova. Ou talvez as palavras simplesmente tenham ficado mais difíceis. Concordo balançando a cabeça duas vezes. Ficaram realmente mais difíceis. Bom. Qual o fato que motivou essa história? A narradora afirma que sabe soletrar muito bem. A narradora não ter vencido o concurso de soletrar. Jona dizer que as palavras ficaram mais difíceis. Jona falar que a narradora não é boa em soletrar. É. A narradora não ter vencido o concurso. O que motivou a história. A narradora não ter vencido o concurso. Pera aí. O que motivou a história. Qual é o fato que motivou essa história? Jona dizer que as palavras ficaram mais difíceis. Jona falar que a narradora não é boa em soletrar. O que motivou essa história? Eu me jogo na cadeira da mesa da cozinha. É. Ela não venceu. Ficou chateada. A narradora não ter vencido. Pescaria com o filho. Num belo domingo de manhã, o pai levou seu filho para pescar. Mais tarde, na volta, o homem perguntou ao filho. Então, filhão, gostou de pescar? Gostei, pai. Quando vamos comer os peixes? Primeiro temos que limpá-los. Mas para que limpar se eles já estavam na água? Boa pergunta. Nesse texto, no trecho, primeiro temos que limpá-los? A linguagem usada é comum em bate-papos virtuais, bilhetes de amigos, certas regiões do país, livros didáticos. Primeiro temos que limpá-los. Ele usou aqui a norma culta. Norma culta geralmente não aparece em bate-papos virtuais. A gente fala de qualquer jeito. Bilhete para amigo também não exige muita formalidade. Cartas, certas regiões do país é quando tem algum sotaque, algum trejeito local, algum sotaque, sei lá. Palavras tipo ox, oxente, essas coisas assim do tipo, regiões do país. Livros didáticos, livros didáticos. Norma culta, livros didáticos. Leia o texto abaixo. Cães e gatos. Eu não queria fazer isso, mas só fazendo o que ele faz comigo para ele que ver o quanto me incomoda. Aff, vamos lá. Cão. Cão. Nossa, mas ele nem... Que foi! Nesse texto, a palavra cão foi escrita de maneira diferente para indicar que o gato estava assustado, mostrar que o gato estava gritando, revelar que o gato estava dando uma ordem para o cão, sugerir que o gato estava pedindo ajuda para o cão. Bom, você vê aqui, ó. Ele escreveu com letras maiores aqui, né, ó. Isso aqui, lembra o quê? Um grito, né? Está gritando. Então, vamos de... Gritou, né? Mostrar que ele está gritando, efeito no quadrinho aí, ó. O cão gritou mais alto, ele até assustou. Assustou o pobre do gato aí. Leia o texto abaixo. Esconde, esconde. Brincando de esconde, esconde. Todo mundo se escondeu. O pato correu, correu. Num buraco se meteu. Tatu foi lá para a árvore. Se escondeu bem na raiz. Tamando aço se escondeu, mas esqueceu do nariz. O rato foi bem depressa para debaixo do tapete. Ninguém vai achar a pulga que é menor que um alfinete. Tem um bicho escondidinho. Quero ver se tu descobres. De quem é este rabinho? Esse texto é um poema, um trava-línguas, uma fábula, uma peça de teatro. Pela estrutura, né? O poema tem essa estrutura aqui, ó. Com rimas, né? Tem rimas, certo? A estrutura do texto aqui em formato de versos. Isso aí caracteriza um poema, né? Eu. Isso aí, ó. Você sabia que as orcas são os maiores golfinhos do mundo? Popularmente conhecida como baleia, a espécie pode medir até 9 metros. Nos clássicos do cinema que mostram a vida marinha, as orcas chamam atenção pelo tamanho e, por vezes, pelo ar misterioso ou aterrorizante. Apesar de ser chamada de baleia, a orca é uma espécie de golfinho, explica Júlio Cardoso, fotógrafo e fundador do projeto Baleia à Vista. O especialista destaca o comportamento social das orcas, características típicas dos golfinhos. Elas têm uma sociedade matriarcal, em geral liderada pela fêmea mais velha, com mais conhecimento sobre a caça. As avós são muito importantes, pois cuidam e ensinam os filhotes e jovens depois do desmame, diz. Qual é o tema desse texto? A sociedade matriarcal das orcas, as orcas seriam uma espécie de golfinho, o hábito da caça das orcas, os clássicos do cinema sobre as orcas. Bom, aqui está falando da espécie matriarcal, né? Mostra a vida marinha das orcas, chama atenção pelo fato de, às vezes, pelo ar misterioso e aterrorizante. Apesar de ser chamada de baleia, a orca é uma espécie de golfinho, explica Júlio Cardoso. Espécie de destaque do comportamento social das orcas, que é típica de golfinho, que é o quê? Tem a sociedade matriarcal, sociedade matriarcal das orcas. Esse é o destaque aí do texto. Coleção de nariz. Cena 1, o livro dos sonhos. Vânia, entra desolada. Só pelo aspecto aqui do texto já dá para perceber que é uma peça de teatro. Cena 1, certo? Então aqui é uma peça de teatro. Aqui são as falas dos atores, né? Vamos ver o que está perguntando. Vamos ler, né? Vocês precisam ler bastante. Vocês têm que ler bastante, hein? O mundo... O mundo simplesmente me impressiona. Está desolada. Então eu vou fingir aqui, ó. Sou atriz agora, hein? O mundo simplesmente me impressiona. Basta olhar para cada pessoa e sempre estarei certa. Somos todos diferentes, mas belos. Preciso de um livro para relaxar. Essa rotina acaba com as nossas vidas. Sai, entra o bibliotecário. Em seguida, Vânia, entra. Olá, será que poderia me ajudar? Na verdade, a Vânia... A Vânia... A Vânia tem a mesma voz, né? Olá, será que poderia me ajudar? Claro que deseja. Quero um livro bom, mas um livro bem diferente. Algo que alguém jamais leu. Falando assim, tem um livro que pertenceu ao dono dessa biblioteca. Ele me pediu para que eu desse o livro para alguém que realmente quisesse. Veja o que é o seu caso. Espere. Procuro o livro e entrega a Vânia. Aqui está. Deixe-me ver o título. A Magi... É interrompida pelo bibliotecário. Não, não leia. Deve guardar todas as informações do livro para você. Faça bom proveito. Quando devo trazer? Nunca. O livro agora é seu. Mas... Interrompida novamente. Sem mais, nem menos. Leia e esquece que viu essa biblioteca. Tchau. Entrando com o livro nas mãos. Finalmente um lugar bom para ler esse livro. Vânia começa a ler o livro após alguns minutos. Dorme. Flora com Suaz. Suaz, veja só. Tem uma humana entre nós. Suaz. Eu nem tinha percebido. Precisamos chamar ajuda. Não. Está maluca? Se fizermos isso, irão avisar para o jornal da cidade. Todos ficarão malucos. Verdade. Todos aqui morrem de medo de humanos. Não é medo, sua bobinha. Você sabe muito bem que o nariz de um humano é super valioso. Ai. Não podemos avisar ninguém. Precisamos acordá-la. Flora cutucavânia que logo acorda. Ei. Não tenha medo. Ai. Onde estou? Seja bem-vinda à vila dos sonhos. Observando as duas, pega um graveto que estava a seu lado. Saiam de perto de mim, bichos estranhos. Ixi. Já vi que essa daí vai dar trabalho. E aí? O que você achou da minha interpretação, malandro? Esse é um Oscar, né? Fala aí. Fala a verdade aí, Globo. Me nota, mano. Nesse texto aqui do trecho, quando devo trazer, qual termo foi omitido? O livro, né? Ela queria saber quando que vai entregar o livro, né? Quem é a personagem principal dessa história? Eu acho que é a Vânia. A Vânia que mais falou aí situações, né? E tal. Leia o texto abaixo. O cão perdido reaparece um ano depois de 110 a 110 quilômetros de distância de sua casa nos Estados Unidos. O cão Harkish, que estava perdido havia um ano, reapareceu nesta quinta-feira, dia 2, em Greenville, no estado americano de Carolina do Sul, a cerca de 110 quilômetros da sua casa, em Greenwood. No mesmo estado. Esther Aikens encontrou o cachorro e, graças ao microchip, conseguiu devolvê-lo para a sua família. O reencontro ocorreu na sexta-feira. Qual é o objetivo desse texto? Anunciar o evento? Apresentar uma crítica? Informar sobre um fato? Instruir sobre um preparo? Então, anunciar o evento, quando você vai falar sobre alguma coisa que vai acontecer e tal, né? Então, aqui ele está informando o fato do cachorro ser encontrado, né? Parece uma matéria de jornal isso aqui, não é isso? Olha lá, a fonte, G1, é a matéria de jornal, olha o título. Cão perdido reaparece um ano depois, a 110 quilômetros de distância dos Estados Unidos. Está informando um fato, típico de um texto jornalístico. Leia o texto abaixo aí, Gi e Kim, os bem casados. Bonifácio está com essa mania de comer borboleta, temos que tomar uma providência. Relaxa, meu amor, deixa que eu resolvo essa parada. O papaizinho já volta com o seu rango. O papaizinho já volta com o seu rango. Esse texto é um anúncio, um conto, uma crônica, uma tirinha, né? Desenhos e diálogos aí, ó. Tirinha. Tipo de texto, é uma tirinha. Leia o texto abaixo. Por que algumas pessoas ficam com a pele avermelhada depois de passar algumas horas expostas ao sol? Olá, amigo, tudo bem? Como estão suas férias? As minhas estão demais. Dormir até mais tarde, brincar no parque, na piscina, são atividades as quais estão fazendo parte da minha rotina nos últimos meses, mesmo que eu sinta a falta das aulas de ciência. Como companheiro de brincadeiras, tenho o Binho, meu colega de escola, vizinho e melhor amigo, desde pré-escola. Falando nesse garoto, ontem aconteceu uma coisa bastante curiosa com ele. Minha família é sócia de um clube que tem uma piscina que é liberada para os sócios e amigos. Ontem o Binho e eu decidimos passar uma tarde na piscina desse clube. Depois de brincar muito na água, notei que a pele de Binho tinha ficado avermelhada e quente, como se estivesse com febre. Foi aí que minha curiosidade científica logo aflorou. Como algumas pessoas ficam com a pele avermelhada depois de passar algumas horas expostas ao sol? Descobri que a principal causa está na melanina, uma proteína presente nas camadas profundas da nossa pele. Quando o sol entra em contato com o nosso corpo, a produção da melanina é ativada, fazendo a nossa pele escurecer como um meio de defesa do nosso organismo. O bronzeamento é nada mais que uma resposta do nosso corpo às agressões causadas pelos raios solares. O problema é que pessoas de pele mais clara, como o Binho, têm pouca quantidade dessa proteína, causando uma má resposta do seu organismo. Ao invés de ficarem com o brilho com o lido bronzeado, suas peles ficam queimadas e com um aspecto avermelhado. Nesse texto, a expressão melanina e proteína são próprias da linguagem comum dos livros de ciências presentes na região do país, típica de bate-papos, usada em entrevistas. Se você lembra das aulas de biologia, né? Você sabe que... Olha, de biologia não, de ciências no caso, né? Você vai lembrar que essas palavras aí aparecem lá nos livros de ciências e a moto passou de novo! Oh, moto! Cara, o... Mineirinho! Embora muita gente ache pequeno ratinho um tanto asqueroso, para muitos eles são engraçadinhos e até fofos. Seja como for, há uma infinidade desses bichos por aí, de todos os tipos e em todos os cantos do mundo, e mais uma espécie deles acaba de ser descoberta no Brasil. Ela foi encontrada no Parque Sempre Vivas, em Minas Gerais, num estudo que analisava a fauna local. Chamou atenção a presença de roedores com a ponta da cabeça de cor branca, uma característica em comum entre as espécies da região. Segundo a bióloga Gisele Lessa, da Universidade Federal de Viçosa, A espécie recebeu o nome de Agacalassomes apicalis. Além da cauda longa e escura, é com a ponta branca. Esses animaizinhos apresentam molares muito peculiares, com uma forma nunca vista em roedores desse tipo, conta Gisele. Ainda não se sabe muito sobre os ratos recém descobertos, mas a pesquisadora acredita que seus hábitos alimentares não sejam um grande mistério. Como bons moradores de rochas, devem se alimentar de brutos vegetais, cascas e folhas de árvores. Aposta. Eu acho que é de queijo, viu? Que é mineiro. Nesse texto, a palavra aposta significa acredita, disputa, joga, prepara. Ela aposta nessa ideia que ela acredita nisso, né? Acredita. Qual é o assunto desse texto? A descoberta de uma espécie de roedor. É isso, né? Está falando do Ratio Novo lá de Minas Gerais. Leio o texto. Chico Bento. Sorria, Chico? Ainda nem escutei a piada, ué? De acordo com esse texto, Chico. Achou a piada sem graça? Não entendeu o pedido feito pelo amigo? Não gosta de tirar foto? Queria fazer uma brincadeira com o amigo? Não entendeu o pedido, né? Como é que ele vai sorrir antes da piada? Não tem nada engraçado para ele sorrir, né? Sanduba, bom demais. Ingredientes. Quatro pães, hambúrguer, quatro colheres de sopa de azeite, ovos cozidos, colheres de sopa de queijo, tomate picado, colher de, sei lá, cenoura. Modo de preparo. Corte o pão, misture tudo. Esse texto é um bilhete, um rótulo, uma lista, uma receita, né, mano? O trem das águas. Bem lá dentro da floresta amazônica, onde as árvores são tão altas que chegam nas nuvens e as folhas da mata são tão grandes que poderíamos morar embaixo delas. Vivia uma cobra gigante chamada Cobra Gil. Quando caía à noite, os insetos faziam tanto barulho que Cobra Gil acordava, saía de um seu buraco, casa, espichava todo o corpo e dava um bocejo tão comprido, soltando um som tão grosso, que todos os bichos ficavam quietinhos de medo. Até a onça se escondia em sua toca apavorada. A Cobra Gil, cansada de dormir, saía para dar seu rotineiro passeio noturno. Quando os bichinhos percebiam que a Cobra Gil, a maior da floresta, que estava saindo para nadar, pediam para subir nas suas costas. Então ela nadava ao rio acima, parecendo um trem, pois carregava pássaros, macacos, tucanos, sapos, besorros, cigarras, formigas e lagartos. Na cabeça iam as vagalumes, iluminando o caminho, os jacarés e os pescadores, quando viam aquele monstro com a cabeça iluminada e o corpo que piava, gritava, zumbia e chocolhava e coachava, diziam Fujam, fujam todos, vem chegando o trem de fogo. Essa história começa quando? Cobra Gil é acordada pelos insetos? Cobra Gil nada no rio acima? Os bichos pedem para subir na cauda? Os bichos percebem a chegada da Cobra Gil? A história começa lá no começo, né? Quando a Cobra Gil acorda, quando cai a noite e os insetos se traziam, acorda. Aí, acordava a Cobra Gil. Tanto barulho que acordava. Aí começa, né? Saia lá, espirruçava e tal. E nadava, né? Cobra Gil é acordada pelos insetos. Acho que algumas pessoas não sabem o quanto são importantes para mim. Então, deixo aqui meu muito obrigado. Obrigado por ser você. Obrigado por ser incrível. Obrigado por me fazer tão bem. Meu amigo, desejo lhe agradecer. Por todos aqueles momentos que eu jamais teria superado sem um amigo como você. Por ter sido algo constante em minha vida, em meio a todas as mudanças pelas quais o resto do meu mundo passa. Por ser notável as suas qualidades, inspirados em seus pensamentos e atencioso em seu coração. Por ser aquele de quem me sinto mais próximo, independente se estamos juntos ou quilômetros de distância. Por ser minha definição de especial e por dar repetidas provas de merecer essa definição. E por todas as vezes que não pude dizê-lo. Obrigado, meu amigo. Esses textos têm em comum o fato de apontar a importância do ato de abraçar, destacarem as mudanças pelas quais as pessoas passam, indicarem que os amigos podem estar longe um do outro, manifestarem agradecimento aos amigos. É um texto aí que ele está falando muito obrigado, né, meu amigo. Manifestar o agradecimento dos amigos aí. No texto 2, no trecho, por dar repetidas provas, o termo destacado tem o mesmo sentido de alimento, competição, demonstração, né? São provas de fidelidade aí do amigo, demonstrar, né? Provas. No último quadrinho do texto 1, a palavra tão indica comparação, dúvida, intensidade, tempo. Cadê? No último, ó. Obrigado por me fazer tão bem, né? Muito bem, fazer muito bem. A intensidade, né? Faz tão bem, é muita intensidade. Faz muito bem, os amigos. Ela é recomendada para qualquer especialista quando o objetivo é ganhar saúde. Segundo a nutricionista, professor da Unesc, Alan Costa, a salada é um bom exemplo dos mitos relacionados ao emagrecimento. Ela é leve, pouco calórica e deve estar sempre presente nas refeições, mas pode virar uma bomba se combinada a molhos e acompanhamentos gordurosos demais. Costa explica que é preciso ter cuidado para que a inocente folha folhosa não acabe sendo mais calórica que muitas receitas. A base deve conter basicamente folhas, alface americana, roxa, crespo ou romana. Agrion, rúcula apresentam baixa quantidade calórica e, portanto, estão liberados. O nutricionista afirma que uma boa quantidade desses itens fará com que sua saciedade aumente, já que eles são ricos em água e fibras. Fique de olho porque alguns ingredientes aumentam e muito o valor calórico. Da refeição, evite os molhos à base de maionese, creme de leite e com muito azeite, que, mesmo sendo uma gordura boa e saudável, é muito calórico. Não exagere, recomenda a nutricionista Mariana Herzog. Nesse texto, no trecho, ela é recomendada por... O pronome destacado se refere à palavra... O texto está falando de quem? Qual o tipo de refeição? Ela quem? Vamos ler aqui, linha 1, certo? Ela é recomendada a qualquer especialista quando o objetivo é ganhar saúde. Segundo o nutricionista, o professor da Unesc, a salada. Certo, não? Quem? A salada. Ela é a salada, é recomendada aí pelos especialistas. Então, vamos de salada. Mais um texto aqui, ó. Gatinhos não caem do céu. Quer dizer, normalmente não. Por quê? Por incrível que pareça, no país de Gales, uma gata despencou lá das nuvens. Claro que a bichana não foi parar lá por livre e espontânea vontade. O animalzinho foi capturada por um bando de caivotas. A gatinha, de apenas quatro meses, foi levada pelas aves para o céu e de lá caiu do bico de uma delas. Tudo foi testemunhado por um morador da cidade de Rio. Por sorte, a gata não sofreu nenhum arranhão. Ela foi levada a um centro de cuidados dos animais e agora vai ser colocada para doação. Aliás, por lá, ganhou um sugestivo nome. A sobrevivente voadora agora se chama Céu. Com a informação principal desse texto, a adoção do animal, o sugestivo nome da gata, um morador da cidade de Rio ter assistido ao acidente, uma gata ter caído do céu ao ser carregada por gavotas. E aí, lembra da história? É justamente, a gaivota carregou o gatinho e deixou ele cair do bico. No primeiro parágrafo desse texto, no trecho, a bichana não foi parar lá. O termo destacado está no lugar de lá onde, nas nuvens, no céu, rio, centro de cuidados, lá. Vamos até ler de novo aqui, no primeiro parágrafo. O gatinho não cai do céu, quer dizer, não porque é incrível, não. Uma gata despencou lá das nuvens. Claro que a bichana não foi parar lá por livre-espontânea vontade, né? Lá onde? Nas nuvens. E é isso, então. Dedico aí esse vídeo para a nossa amiga lá, muito querida, a Josiane Silvestre. Tamo junto. Grande abraço aí. Um grande beijo para sua filha. Tamo junto a nós. E aí, Miguel, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no arroba pro cablan. Tá certo? Ajuda o pro. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.